Estou preocupado aqui, não é? Chegou aqui, não é? Chegou aqui, não é? Chegou aqui, não é? Chegou aqui Carra de coração 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 Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to be used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de um dia de fora Tô brilhece na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se guardando só pra mim Olha, olha a tomada Essa noite eu quero te ter Olha a tomada Te envolver dizendo sim Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de um dia de fora Top nesse na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda assim é ven палada Toda se aranha Pra mim Oh, 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 oh Essa noite eu quero te ter De envolver zone Descer dos sim Ai, 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 oh O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro a fez Só pra poder te amar Roubo as estrelas no céu Uma noite meia desse calor Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Home Amém 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 O que?